Obrigado pela presença de vocês, a nossa presença aqui hoje é para agradecer as dúvidas que vocês tiverem, a gente passou, parece que foi uma eternidade, mas não mais do que uma semana, na quinta-feira da semana passada, entre o anúncio da saída do Oswaldo e hoje anunciarmos a presença do Fábio Calini como novo técnico de Florentes, é que tudo parece muito distante, a gente deixou de atender a grande maioria que nos tem procurado em função de que nós não queríamos dar respostas equivocadas, então a gente vai estar inteiramente à vontade e eu vou dizer para vocês exatamente o que ocorreu nesse período, e o novo técnico de Florentes que é o Fábio Calini, ele falou, poxa vida está chegando agora não, ele participou de todas as caras, ele sabe que o único nome oficialmente buscado foi o do Rueda, o único do Rueda, e que nós tivemos a resposta de que vai começar com uma cirurgia, de que tem programas e não poderia ter, e já continuou diretamente todo esse processo, e hoje está aqui com a gente, daqui a pouco ele fala com vocês, e eu estou aberto para aquilo que vocês quiserem saber, o Alessandro também, e a gente ficou muito feliz em poder apresentar esse é o nosso técnico, esse é o nosso técnico, é o Fábio Calini, e aí ele vai trabalhar com a gente, agora fique à vontade para perguntar o que vocês acharem, pode ir? Pode, peraí, vamos só organizar, primeiro o Belo, depois o PAC, aí você e a gente vai seguir. Duas coisas, porque eu vou falar porque o presidente não está aqui, se ele já está viajando, e segundo, você disse que o único procurado foi o Rueda, o Ludo Ferreira, deu uma entrevista que o senhor falou que não foi procurado, e o Jair Ventura também já falou, que ele tem que se ligar assim, legal, uma bela pergunta, porque não falou com o Roberto, não falou comigo, e não falou com o Alessandro, não falou com ninguém, por quê? Isso tem sido muito comum, eu tenho agora, outro dia eu falei isso, e equivocadamente ele disse, ah, ele nem conhece o Rueda, eu disse, eu não vou nem olhar, não sei nem quem é que está oferecendo o Rueda, e hoje eu tenho aqui oferecendo um da Argentina, um do conceito mais ou menos, e um grande número de empresários colocou que o Corinthians procurou os seus clientes, não é verdade, respeito o Guto, respeito o Marcelo Oliveira, respeito o Luxemburgo, respeito todo mundo, mas eu quero ver quem diga que nós conversamos com as pessoas, foram oferecidas para o Corinthians, no momento em que eles oferecem, eles divulgam, mas divulgam que há o interesse do Corinthians, não. Então o Roberto perguntava por que ele não está aqui, ele teve alguns problemas particulares agora para resolver, e vocês sabem que ele viaja hoje, então ele tem que resolver um monte de coisa, e nós conversamos sobre todos os assuntos, do dia que o Oswaldo saiu até hoje, qualquer nome, qualquer discussão sempre passou junto com o Fábio, porque ele disse assim, poxa vida, e se o cara não vem? Não vem? Está tudo alinhado, os nomes que vinham sendo discutidos, as pretensões do clube, as nossas necessidades e as nossas possibilidades sendo levadas em conta também, que não são muito grandes, o presidente o tempo todo pediu que nós fizéssemos esse trabalho, ele mantinha os contatos, e a gente também com o empresário do Reinaldo, e na sequência chegou-se a conclusão de que nosso técnico seria o Fábio Caribe. O Eduardo, vou pegar duas situações. Quando o Cristóvão foi demitido, o Roberto disse que o Fábio vai ficar até o fim do ano, cinco jogos depois o Oswaldo foi apresentado, e quando o Oswaldo foi demitido, ou até que eu voltei aqui para o Roberto, se tinha a chance do Fábio ser efetivado, e ele falou não, agora nós precisamos buscar o homem. Por que tanta mudança de direção? A impressão que passa para a gente é que não há um rumo que nós recebemos. Então vamos lá. A partir do momento, mentir não, mas a partir do momento em que você jogar aberta determinada coisa, ou jogar em aberto determinadas situações, isso é por isso de identidade. A hora que eu falar para você, ou eu não possa falar, ou o Alessandro não possa falar, ou o presidente não pode falar, é uma situação. Isso principalmente em relação a contratações. Se eu puder esconder sempre, aqui o Corinthians em economize um real, eu vou esconder sempre. Porque a partir do momento da divulgação, nós temos um caso aqui, se for perguntado, nós vamos responder, inviabiliza o negócio. Uma divulgação precipitada que não fez parte daquilo que nós tínhamos projetado, pode inviabilizar. Você falou do técnico. Naquela ocasião, o Roberto disse que o Fábio seria o técnico até o final do ano. Por circunstâncias que fugiram à vontade dele, à nossa, isso não pode ser sequenciado. Agora não estou falando que ele veio, a mês que vem, com o Roberto Maurício, ele veio para ser o técnico do Corinthians. E não temos que contar nada para ele, porque ele participou de tudo, desde a saída do Oswaldo. Ah, mas por que vocês não divulgaram mais? Porque a gente tinha um compromisso de esperar essa resposta definitiva que chegou, e não dá para mim. Mas o Fábio continuaria, normalmente, com a gente, trabalhando, seguindo junto, é uma das pessoas mais experientes do grupo, mais importantes e que conhecem o grupo de Corinthians da parte do futebol. Quantos anos ele está lá? Nove, né, Fábio? Oito para nove anos. Então a gente não precisa ficar falando quem vai ser. Tem momentos, por exemplo, você falou, desculpa, o Guto, desculpe, mas ninguém ficou por isso. Diretoria falou com ele. Ah, mas se o empresário ligou para alguém, o direito dele de querer colocar num time melhor ou num time grande, ele já está bem, inclusive, é um técnico renomado, a gente não vai menosprezar ninguém. Agora, quanto a prazo, você pode acometer também alguns equívocos. Porque a gente tem quase certeza que agora não tem equívocos, não. Isso é o que a gente queria mesmo. O Luxemburgo foi procurado, foi vetado desde o início da conversa dele, e por que ele escolheu o Carim, que é um nome com menos experiência, e se ele não assume, diante de tudo isso que aconteceu, com desprestilho? Vamos lá. Nem vetado, nem procurado. Você só veta, ou se alguém te procura. Não houve nesse momento, nessa situação, interesse. Por que o Fábio Carilli? Porque ninguém mais adaptado ao Corinthians e com conhecimento de eleito, desse eleito do Corinthians, você não vai precisar explicar nada para ele, quem veio da base, inclusive o Falsinho está aqui, que é o diretor da base, que tem uma integração com a gente, e com o Caribe, e com o Alessandro que veio da base, você não precisa de nenhuma integração. E a gente pensa muito em, não digo, não é volta ao passado não, mas é honrar as tradições do Corinthians. Historicamente o Corinthians sempre teve o quê? Muita força da sua base. As grandes conquistas do Corinthians sempre teve os jogadores feitos em casa. Então, essa é uma perspectiva muito boa em termos de futuro. Agora, fatalmente, eu vou antecipar uma pergunta. E vocês, pararam? Não. A gente continua vendo. Os mesmos nomes que a gente estava vendo na época do Oswaldo, inclui um, inclui outro, estão sendo discutidas as possibilidades para que o elenco seja um pouco mais equilibrado. E o Corinthians tem bons jogadores, tem 30, 34, agora 34? 34. São 14 desses 34 vindos da base. Então, um setor que ele conhece bem, que o Alessandro conhece bem, que a gente conhece bem, que o diretor da base, o Faustinho, conhece bem. Então, isso tudo foi muito pensado. E eu não vejo desse prestigiado, se ele fosse a quinta ou sexta opção, não foi. Ele foi opção imediata. Eu desafio alguém dizer que eu tenha trocado uma linha de WhatsApp com qualquer técnico do futebol brasileiro. Se um cara falar que eu mantinha contado com qualquer técnico no país, em nome do Corinthians, vai estar mentindo. Agora, as especulações aconteceram. E por que eu vou chegar e começar a criticar ou dizer não é esse? O momento que você falar que não é, poxa, descartou. Eu vejo do outro lado. Como é que se sente um camarada, que tem carreira, que tem família, que tem vida. Olha, foi descartado. Não descartou nenhum. Apenas não procurou. E uma semana só a gente teve. Mais uma semana ele ia aparecer mais uns 10. Vocês conversaram com o Reinaldo Doida, que tem o perfil de campeão da Libertadores, ou chegaria com o título de campeão da Libertadores. E agora você teve o Fábio Carelli, que sempre foi efetivado, mas sempre temporário, e agora tem uma aposta com o treinador. Definitivo. Fica aquela sensação de que faltou um pouco de foco, um perfil, de saber qual é o treinador que vocês queriam? O foco era no número um, que era esse. O Reinaldo. Ninguém falou com ele também. O Roberto não falou com ele uma única vez, o Alessandro não falou uma vez, eu também não falei. O empresário, o empresário que veio dirigindo as conversações e sempre colocou. Tem interesse, quem conversou com ele sabe, pessoas de imprensa que tiveram conversas com o Reinaldo Doida, sabem que eles que tinham interesse, que gostariam de trabalhar no futebol brasileiro, mas que dependeriam do problema de saúde. Então, ontem, quando a gente sofre, não iria ter condições, disse assim, mas o Fábio, o Fábio já estava nesse projeto de estar junto no dia a dia, e não tem o que aprender. Tem experiência, conhece. Ah, mas experiência, eu disse, tem experiência até de 40, você não fica 8 anos impunemente. Sabe, você conhece as coisas que tem aqui. E o presidente avaliou bem isso, o Alessandro avaliou bem isso, eu avaliei, a gente conversou muito. Não foi um dia, a gente conversou todos esses dias, até 10, 11 horas da noite. Agora, falaram o nome, tem alguns ali, dizem, olha, o Oliveira, o Marcelo, um técnico, campeão da Copa do Brasil, um técnico que só dirigia o time grande, como é que eu vou descartar o nome? Mas não colocamos como cogitação nem o Marcelo em nenhum dos nomes citados pela imprensa. Fábio, vocês acabaram de dizer que o único procurado foi o Reinaldo Rueiro. Sim. Na demissão do Oswaldo, na quinta-feira, já começou esse contato ou esse contato se iniciou esta semana? Depois, enquanto estavam as rodas, a gente não falou com ninguém. Foi numa quinta-feira, a gente almoçou junto, acho que na quarta, e na quinta-feira o presidente esteve aqui conversando, tinha falado com ninguém, a gente começou ali, só que tinha um problema de distância, de não queremos incomodar, em função do que ele estava pensando, um mundial de clubes, que estava no Japão, demorou dois dias para chegar, a gente monitorou a chegada dele primeiro em Paris, depois de Paris em Bogotá, de Bogotá em Medeirinho, a gente acompanhou tudo isso, e no dia em que houve a palavra final, que já era de noite, ontem, aquela coisa toda. Só que, a partir do momento dessa decisão, o presidente, para não ficar um negócio assim, monocrático, o presidente decidiu, ontem mesmo, nós tivemos uma reunião aqui no clube, com seis, sete dirigentes, com pessoas do conselho que são influentes e que têm participação nas reuniões. O Alessandro estava presente, ex-presidente e presente, no caso do Andrés, o Roberto, diretores desta administração e de épocas anteriores, todo mundo conversou, escreveu com o assunto. E eu diria que foi uma das coisas mais bem recebidas nos últimos tempos no Corinthians, foi essa indicação, sem rejeição. E o Fábio sabia desde o começo, se não fechasse o Rui na série aí? Não falamos. A gente tem uma linha de... É, mas tudo bem. É, mas já foi feita. Nós não perguntando por quê. Como ele participou de tudo com a gente, nós não queríamos criar também uma expectativa. Só que ele já saberia que seria muito importante com a gente, que ele estaria do nosso lado. Então, o Alessandro conversava com ele, mesmo com ele, sobre todos os nomes conversados com o Oswaldo, o Alessandro conversava com ele. Quando a gente conversou hoje, não tinha nem que citar esses nomes, porque ele já sabia todos, já tinha tudo anotadinho, já tinha dado sugestões e dizendo se estava de acordo ou não, a gente estava fazendo esse trabalho já. Então, é que parece que é muito tempo, mas a gente pensa, essa semana aqui, se você tem segunda, terça, quarta e quinta, são quatro dias, perdidos três lá atrás porque havia uma competição internacional. Então, é essa. Flávio, o presidente disse durante todo o ano que a prioridade da gestão era acertar a situação financeira do clube. Da saída do Tite, assumiu o Fábio e aí vieram outros treinadores, o Cristóvão, o novo contrato, depois ele não deu certo, voltou o Caribe, aí veio depois o Oswaldo e agora a diretoria vai para o Caribe, tendo que pagar uma multa para o Oswaldo, como foi confirmado até o próximo presidente. Voltando o Fábio Caribe, que era um nome impossível desde a saída do Tite, a diretoria assume que ela errou de direção, ela assume esse erro e uma segunda questão é o que vocês vão oferecer de trabalho para o Caribe em termos de montagem de eleito, como será escolhido? Legal. Eu não diria erro, talvez equívoco, que é menos duro, mas jogo de palavras, mas houve um equívoco, você nunca faz nada, o presidente, nenhum de nós, nada pensando que não vai dar certo, você sempre acredita que vai dar certo, porque você pensou, você realizou, você falou de uma situação financeira, mas pura verdade, se o Roberto quisesse, ao invés do balanço, fechar agora com cerca de 40 ou 50 milhões que deveriam estar na conta vermelha e que estão na conta azul, ou seja, balanço contábil, você poderia fechar com quase 400 milhões do vermelho, você fecha com 340, 350, eu não tenho os números exatos, por favor, porque isso é uma função do Eberson. É porque houve esse trabalho de não passar das linhas que nós poderíamos passar, então esse cuidado o presidente teve, se ele tivesse feito uma administração despreocupada com esse item, poderíamos ter comprado mais 4, 5 jogadores, meia dúzia, a situação poderia ter sido melhor tecnicamente, mas pior financeiramente. É uma proposta de campanha de governo que ele teve. Desde o primeiro momento falou, eu vou tentar deixar o clube com o menor déficit possível, então faz parte desse trabalho. E agora com o Fábio. Ele sabe, o Alessandro tem sido o nosso, ser o ponta de lança, eu não tenho falado com empresários, eles são importantes na estrutura do futebol de hoje, você precisa conversar e respeitar os empresários, que os jogadores não falam, eu disse outro dia, eles não falam, eles não querem conversar com você. Eles querem conversar com o empresário, o empresário vem e fala com o clube, porque eles não querem desgaste a cada coisa toda. O que o Corinthians vem fazendo? Sem fugir dessa proposta, porque ele tem um ano e dois meses, três meses de mandato ainda, é ter as peças que faltam para compor o elenco. O Corinthians tem dois belos goleiros, tem dois belos laterais, tem, se você for pontuar, ele tem uma base. Essa base, segundo os últimos técnicos, estava um pouco desequilibrada, em alguns setores não está bem, em outros setores está mais ou menos, então o que está acontecendo? Pontualmente esses nomes estão sendo vistos. Mas a partir do ano a gente tem tido esse problema, eu nem perguntar, eu estou preocupado de te perguntar, vou dizer, a gente pensava no Richard, pensava, pensava, não pensa mais, você pensava em X, vem X, 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 Y, não dá. Sabe, aí ele diz, não, o Corinthians fechou, não fechou nada. É que você começa uma conversação, no momento em que o empresário normalmente passa, ele ilude, um, o profissional para quem ele passou, dois, ele ilude o torcedor do Corinthians. O torcedor começa a ver nomes, está chegando aí, fulano, beltrano, ciclano, e você não fez propostas, você não conjecturou, sequer a possibilidade de trazer. Aí a gente fala assim, teve sim, o Alessandro jantou com o pessoal, e eu falei, Alessandro, eu não vou, janta lá com o pessoal, opa, está aberta a conversação. De repente, na primeira conversa é X, depois tem X, 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 Y, está bom, tem que conversar mais. Ah, mas e se reverter? Reverter-se e voltar à situação original. Então, eu vou dar a impressão de que a gente quer esconder. A gente tem que pensar também que você tem aí 30 milhões de torcedores, a hora que ele vê lá, está trazendo fulano, ele já passa a sonhar com aquele camarada que ensina o camiseta do Corinthians. Então, vocês, nós seríamos o responsável de sonho para pesadelo. Nós podemos estar criando um mundo de ilusões e a gente não tem esse direito. Estou dizendo honestamente, o presidente não dorme à noite. Fala, pô, mas estão dizendo que a gente está trazendo tal jogador, mas pode vir um outro que pode ser considerado em um nível inferior. Você jantou do que? Do torcedor. Você criou um problema. E isso a gente tem que tentar evitar. Se eu ver esse diretor para criar problema, você está aqui. Então, você vai mais esconder. É o que for realidade, o que for possível, dentro da política aqui da pergunta que eu respondi do Garrafa, de que, olha, gente, o Corinthians não vai sair aí comprando adoidamente. Vai tentar fazer alguns negócios pontuais. O Alessandro tem feito todo o trabalho dele com cuidado extremo do quê? De não ferir suscetibilidades, de não criar ilusões. Agora, dá uma dó danada você chegar e ver manchetes que vem fulano, vem ficando. Por quê? Porque o empresário tentou vender isso. Então, não é o profissional que está criando isso. Aí vem que vão comprar, olha, foi aquela brincadeira que o Pronto Oswaldo fez aqui, está vindo aqui o Ganovic, eu brinquei do Soares. Se você cravar um negócio desse, de 30 milhões vai ter 20 milhões que não dormem sonhando com isso. Aí você vai dizer, olha os caras dois, três, quem sabe quatro, que foi o que a gente falou desde o começo, e quem vai dizer? Não sou eu não. Ele já vinha dizendo, e até disse para eles hoje, o Alessandro, seta com o Carilho, vão pedir para ele vir aqui hoje, porque ele já tem todas as informações ali, não precisa destruí-lo de nada, ele sabe mais do que a gente pode imaginar, porque ele vive o ambiente todo. E essa situação é uma situação que deixa o presidente em uma situação muito difícil, eu entendo, eu compreendo, não fico magoado com nada, mas fico, poxa vida, criamos um mundo de ilusões. Ah, então por que você não desmente no dia seguinte? Gente, vai ficar um desmentido atrás do outro, você vai ter que ficar, por quê? Vocês, vocês, não estou generalizando, mas as pessoas são iludidas por as pessoas que têm interesse. Eu recebi vários WhatsApps e não respondi nenhum com os nomes pontuais, de todos os séculos que você falou. O que eu faço? Eu deixo um cantinho, não respondo ali em cima, não tem interesse. E nós sabíamos o que nós queríamos. Então, acreditar nisso ou não, o tempo vai dizer. E a pessoa que está aqui, ele não veio aqui porque chegou agora, ele trabalhou com a gente, com o Alessandro, no dia a dia, com o presidente sempre. Só que o desgaste passa a ser muito grande. Se você ver, ou ler no mesmo dia cinco nomes e você não manteve contato com nenhum dos cinco. Aí o que eu faço? Ligo para o meu coleção, tá vendo? É assim por acaso, alguém ligou para você sobre tal coisa, eu não sei. Roberto, também não sei. Eu, também não sei. Meu Deus do céu, além de nós, conselheiros, amigos, cara, ninguém sabe. E como é que ninguém sabe? Ninguém sabe, mas está lá, está estampado em notícias, em sites, está tudo lá. E a gente não está sabendo de nada. Ah, mas disseram isso sim. Disseram. Disseram agora é saber acreditar nas pessoas que dizem em verdades e que colocam. Porque é importante você citar que o Corinthians está interessado em determinado jogador. É muito importante. Ele não vem para o Corinthians, mas vai para um outro time. Olha, o Corinthians também queria. O Corinthians também sinalizou que queria. E tem acontecido com vários casos. Já aconteceu nesse ano inteirinho. Ah, mas o Corinthians nunca pensou nesse jogador da pista. O camarada disse que vocês queriam. E nós não temos coisa nenhuma. Eduardo, a gente entender a melhor situação do Oswaldo. O contrato dele é de longa permanência, média permanência. Qual é o tempo desse contrato? O que mudou na convicção de vocês, dirigentes, em relação ao trabalho dele? O que está diferente do momento em que vocês contrataram? Por exemplo, o Oswaldo. Sempre foi muito trabalho. Nós sabíamos que ele estaria do lado do lado do Oswaldo e o Oswaldo já confirmava isso, da lealdade dele no dia a dia com o Oswaldo, do trabalho dele, repassando tudo, informações mais completas que ele podia fazer. Então, desse tempo para cá, ele continuou o mesmo, o trabalho dele bom da mesma maneira. E nós tínhamos um outro nome que ele não foi escondido dele, não. Ninguém escondeu. agora. Mas ele seria fundamental trabalhando com essa peça que chegasse. Porque não dá para você prescindir, se falou do contrato. Ele trabalha com a gente há oito, nove anos. Me parece que é CLT, inclusive. CLT. Não sabe o contrato. Não tem um contrato. Ele é um funcionário, um servidor. Não tem um contrato de treinador. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Ele tem que ter vantagem. Ele tem que ser reconhecido. Por isso, a gente conversou agora. Mas, assim, vocês entraram em detalhes, em valores? Não. Porque ele prontamente, como você, assim, a disposição. Eu quero, talvez, iniciar agora a carreira para valer como técnico. Sabe? E quantas vezes isso já deu certo? E a gente precisa confiar e precisa colaborar, precisa ajudá-lo para que isso dê certo realmente. E sempre, olha só, sem perguntas, sempre, sempre o Roberto tem colocado a gente para fazer as coisas, a disposição. Ele também lamenta que eu não poderia estar. Se ele estivesse aqui, agora a gente não teria condições de resolver os problemas e viajar. E não dava para mudar toda uma estrutura em função de uma coisa. Ele participou hoje de manhã. Ah, bom. E hoje de manhã a gente se encontrou 8 e 8 e meia, 15 e 29, a gente já participou, conversou sobre tudo. Só que não temos que falar com ele sobre posições, sobre nomes, sobre ICP, sobre viagem aos estados. Por quê? Porque ele tem informações completas de tudo. Ele tem participado. Tem participado de tudo. Então, aí, assim, vocês não podiam ter anunciado ele antes? Não. Não, porque a gente tinha um compromisso ali. Esperar. Ele devia ter um de décimo para esperar. Adalto, tudo bem? Agora, com o cara ele assumiu, deixando de ser esse auxiliado da Comissão Técnica Permanente, vocês pensam no nome do Osmar Lóz para subir e assumir uma posição também nessa nova posição? Olha, conversamos isso com o Fausto, que é o diretor do Amador. A gente explicou. ele vai indicar as pessoas que ele pretende que trabalhem com ele. Eu não vou dar palpite, o Alessandro vai conversar, mas ele vai indicar as pessoas, que podem ser internas, podem ser externas, eu acho até que serão de fora. O Osmar, a gente não quer perder o trabalho do Osmar, a gente quer continuar prestigiando a Copa São Paulo de Juniores e nada melhor do que tê-lo lá nessa competição e, havendo a concordância dos departamentos, ele participar diretamente com o FAC. Existe sim esse projeto, só que a gente não sabe o que vai acontecer numa Copa São Paulo. Pode ser que, além desses 14 que a gente tem no elenco profissional, tenha mais um, dois, três que estão pensando em título. Isso é muito subjetivo. Pode até acontecer, de ter uma boa campanha, só que a gente tem que pensar numa coisa, a gente pedia desculpa pro Fausto. Gente, a gente tirou mais da metade da base que poderia disputar uma Copa São Paulo, mas esses a gente já sabe o que pode dar. Sabe, então vou ver se surge alguns outros. Ah, mas se o time for mal na Copa São Paulo? É uma aposta que a gente está fazendo, mas o treinador não vai ser mal, porque ele já mostrou também aquilo que ele pode fazer. Adalto, tudo bem? Tudo bem. Com relação a essa questão de que, claro, o professor já contou que não tem questão de valores, não é dito, não é conhecimento, não é dito e tudo mais. A questão de contrato mesmo, em termos de tempo, qual é o pensamento da diretoria do Cunitias nesse momento com carinho? Um, dois, três anos, já há uma ideia disso? Não. A gente conversou bastante, a gente ficou de prosseguir em reuniões, a gente deve fazer talvez reuniões ainda, hoje ainda, à tarde, para decidir com ele, hoje, ou era amanhã cedo, mas também cada um vai ter um dia ou dois aí, um vai para o interior, outro vai para, mora aqui perto e tal, então a gente vai deixar a sexta, sábado e domingo um pouco mais sossegado. Mas isso a gente vai conversar ainda hoje sobre prazo, sobre valores, a coisa toda. E o mais importante, na hora, sabendo a situação que ele tinha, de expectativa, ele concordou em a gente conversar depois. E ele não vai se arrepender de nada não do que a gente está conversando com ele, não vai se arrepender não, porque eu acho que agora ele está iniciando, iniciando com uma experiência de oito anos com técnicos, os mais competentes do país com quem ele conviveu, e a gente sabe o que esses técnicos pensam dele. Sabe? Mano, Tite, enfim, os últimos, todos eles, a gente sabe o que eles pensam dele e o quanto ele tem sido útil para esses técnicos trabalhando com eles. Então, quer dar sequência nisso, só que na ponta, né? Só que na frente da... na ponta da pirâmide. Cláudio, eu queria que você falasse um pouco sobre o interesse do Atlético no bagulho, se o Corinthians pretende conversar o jogador, se vai negociar o jogador. Veja, eu acho difícil. Proposta A é oficial, mas até esse momento a gente teve uma reunião que não nos é conveniente nem perder o jogador e nem a proposta. Quer dizer, as duas coisas, as duas pontas não são convenientes para nós. Tem a proposta oficial, sim, documentada, certinho, só que não nos interessam os valores e... Com o Atlético, o que a gente quer? Exato, é essa. As duas coisas, quer dizer, veio a proposta, veio. Não pode, é, você olha a proposta. Nem passamos ao Atlético. Não, não passamos ao Atlético. Eu prefiro até que, eventualmente, ele fique lá chateado. Não, mas olha, gente, a proposta primeira do Corinthians é você ficar no Corinthians, é o que a gente quer. Tem contrato longo, acho que até 2019, tem contrato com o Corinthians. A não ser que seja um negócio fantástico e ele chegasse e tal, mas não é o caso. O Corinthians recebeu a proposta, avaliou o jogador importante. No primeiro momento, o Carilli falou, olha, eu quero ficar com um rapaz aí. Falou, essa palavra para nós basta até para parar qualquer negociação. Mas aí a gente não vai ser grosso chegar e rejeitar e falar, ó, meu, não interessa. A gente não atende as nossas pretensões em relação ao jogador. Então, com isso, em relação ao marco, deve ter outro. A última, tá, gente? Depois a gente faz com o Fábio. Vou fazer uma pergunta que nenhum dirigente gosta muito que você faça, mas a gente, como empresa, tem que fazer. Principalmente agora que você falou que o Fábio vai deixar de ser sério e depois é um contrato de treinador. Dá para garantir o Fábio como treinador, pelo menos até o final do Campeonato Paulista, independentemente de resultado? Dá. Dá. Porque nós estamos pensando no número de jogos, estamos pensando no tempo, estamos pensando que ele fez seis jogos, como está aqui. E tem os melhores números desde o Tite, nesses seis jogos. Ele tem, me parece, três vitórias, um empate e duas derrotas. E duas derrotas bastante contestáveis, eu diria assim. Uma contra o Fluminense, tomando gol 50 minutos no segundo tempo, numa falta inexistente e um gol impedido. Se eu estou lembrado, isso foi um jogo na Arena, o 49 ou 50 saiu um gol lá. E depois ele perdeu outra, o Botafogo no Rio. E a gente perdia o jogo, teve um pênalti, a gente perdeu o pênalti e tivemos lá alguns probleminhas defensivos e tal e também um gol impedido. Não é chorar, é se perguntar. Estou explicitando. Ele tenta. Não, é que eu não devia ter conversado com ele. Mas é isso, me parece. Quer dizer, dois momentos que você não pode contestar, duas derrotas. E os números, os outros números são bons. E os números melhores são esses números, provavelmente, desse longo tempo que ele está com ele. Esses são os números principais. Ele ajudou todos que estiveram aqui. Trabalhou efetivamente com todos. E ele reconheceu com todos. Qualquer um deles que você conversar, desses que passaram por aqui, você vai perguntar que o Fábio está com o braço direito. No primeiro resultado negativo, então, que vai contar... Não, nem nos casos anteriores foi no primeiro resultado negativo. Quer dizer, uma soma de fatores, de futuro, de probabilidades foi levada à consideração. Então, e às vezes você não sabe que o que melhor você tem está do teu lado. Às vezes você não sabe. Às vezes você se equivoca. Às vezes você fala, poxa vida, eu não vi tal coisa. Essa melhor coisa está do seu lado. Pode acontecer. E eu acho que todos os dois lados estão bem servidos. O lado esquerdo e o lado direito. O Alessandro está à disposição aí também. Só algo, mas o Bruno vai ter feito claro. Com o Richard, então, vocês dão por encerrado ou ainda pode ter o caso? Tá. Eu vou colocar o seguinte. Nas formas atuais, na maneira atual, encerrado. Nesse modelo, Alessandro, você é que tem conversado com eles, eu não quero nem conversar. Os valores que foram apresentados são inviáveis para os corintos nesse momento. Pronto, tenho certeza disso. Ah, mas você conversou? Não, não conversei com o Célio, não conversei com o Célio, não conversei com o Célio, não conversei com o Célio. Você tem um momento, você tem uma etapa. Na hora que for para gravar, a gente chama o presidente. Presidente, é isso aí. E ele vai comportar, com certeza, a hora que você levar o que a gente vai fazer agora. Ah, mas vocês vão fazer o que? Só alongando um pouco mais. Nesses 10, 15 dias, até uma viagem, não sei o que pode acontecer. Sabe, de ter um jogador, de ter dois, os nomes, as possibilidades. Podem surgir coisas novas que a gente não pensou até agora. Podem surgir coisas novas. Só que o interesse de vocês é esconder, eu vou dizer, mais uma vez, não é esconder. É preservar o patrimônio do clube. É, basicamente é preservar o patrimônio do clube, o caixa do clube, os investimentos do clube. E no momento que você abrir, você leva a acontecer o que eu trazo agora com o Célio. Bom, tudo bom. Apenas uma dúvida. Se vocês têm um deadline para fechar o clube, se vocês trabalham para ter um clube fechado antes do embarque para fora? Não. E digo também por quê. Se levarmos em conta que a gente falou e cumpriu, não vamos falar em nome de jogadores até terminar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Existia uma expectativa positiva, uma agenda positiva. Nós criamos o que é a Libertadores. Não veio. Só que isso tem duas semanas. Ficamos uma semana parada em relação, em função do trágico acidente da Chapecoense, ninguém fez praticamente nada, nem negociações. Parou. Tivemos essa final, esse jogo contra o Cruzeiro tem duas semanas. Tivemos a saída do Osvaldo na semana passada. Quer dizer, é tudo muito recente para você sair apropelando aí. Então, se não fechar até a ida dos Estados Unidos, que também era a nossa pretensão, mas a ida era para ser no dia 11, passou para o dia 15, o número de jogos diminuiu, o número de espaço que a gente passou a ter, pode não estar fechado. Chega a janeiro, a gente volta a 22 e as negociações podem prosseguir. O próprio presidente deve estar fazendo isso, por quem sai, é um grupo, mas também sai por sete dias. Mas o que é que começa? Sete dias. O próprio Pauloista começa acho que 4 ou 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Ainda você volta a 22, aí o Caribe já se adaptou totalmente a essa nova situação e ainda você tem mais duas semanas e teria 8 e 5, 13 dias na volta dos Estados Unidos. Tem a apresentação dia 11, você tem de 11 a 15 para conviver e você tem o mercado abrindo agora. Você tem o mercado basicamente abrindo agora. Um pegou dois, outro pegou três, outro busca um lá. E a gente está esperando e fazendo os contatos. E eu repito, o problema também é a pergunta do Galafo. Nós temos uma política financeira que vai ser mantida. Virão jogadores, certamente, mas dentro das possibilidades do Corinthians. Dentro desse projeto, ninguém vai quebrar isso não. Se o ano que vem, se esse a gente fechou com 40 ou 50, menos de prejuízo, talvez vá fechar a mesma coisa no ano que vem. Para a hora que sair da presidência, entregar as contas mais saudáveis e tal. Mas isso a gente vai dizer que não vai trazer jogador, que não vai deixar o time mais equilibrado a gente tem que falar. Certo, gente. Agora a gente vai fazer a entrevista. Pode só trocar, por favor. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.